Bom, nesse dia eu estava saindo do trabalho para ir para outro trabalho, sim, aí eu estava entrando na entrada do metro para pegar o metro óbvio né, estava descendo a escada, uma hora e um trabalho eu estava indo para o outro, aí eu estava saindo de uma reunião da Paulista e aí eu já estava indo para outra empresa, para outro trabalho na verdade né, a boy, aí acho que eu estou atrapalhando aqui, o metro óbvio, o barulho, a zona do cara parece que está no território do metro, o povo gritando, fala no território do metrô, mas quando o carro passando a desgraçada, vai e entra na minha frente ainda para tudo aqui, tudo óbvio, ai eu pedi licença, eu estava no vídeo de mundo da paz, eu pedi licença, eu não sou mais educado não, eu estou descendo a escada rolante, só quer ir, eu não gosto de descer as suas escadas rolantes, esperar parado, porque eu não sei, acho que eu sou paciente, estou descendo ela aí, não rolando não é óbvio, é só uma escada final, descendo ela para chegar no metrô, aí eu vou para a fila para esperar, para a balsa, olha que é o metrô né, aí é o metrô chegando, ó, coisa linda né, o ser humano é o gênio, o ser humano é bom dia para ninguém, só vai, só vai embora, e aquelas câmbala que estava gritando lá em cima, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, elas fizeram um showzinho dela, showzinhozinho que eu falo lá gritando, é porque eu não ia para vender nada, eu não ia vender, o metrô já, o metrô já, o metrô ia embora, na outra estação, peguei na estação, vila prudente, aí ó, subiu, ele levantou, porque eu não tava afim, subiu a escada no lance, subiu, ele levantou, só que aí tava vindo um cinjou, aí uns caras, aí eu peguei a escada no lance, aí ele me agradeceu, me agradeceu também, aí eu fui subir também, aí eu tô chegando para cima para não pegar a escada no lance, para chegar lá no terminal, que é onde eu vou pegar o outro ônibus para ir para o trabalho, aí eu tô pegando, aí eu tô pegando, aí eu tô pegando, aí eu tô andando para ir para o terminal, Vila Prudente, ó, pode ser a cadra aqui, a saída do metrô, e lá em cima, um motilho aí, que eu tô descendo, é o terminal para pegar um outro ônibus para mim, vai ser aqui, aí... E aí...